E o restaurante popular de Campos que oferece comida a um real foi reinaugurado hoje, o local foi municipalizado, passou por uma reforma e agora tem capacidade para oferecer 150 refeições por dia, veja aí. Maria de Fátima fez questão de ser a primeira pessoa da fila na reinauguração do restaurante popular de Campos. Saiu da localidade de Babosa, na Baixada Campista, para ter a satisfação de almoçar no centro da cidade. Estava ansiosa sim, muito ansiosa, que isso estava fazendo uma falta, me dói. E ela não foi a única, dezenas de pessoas prestigiaram a inauguração e puderam saborear um prato com comida de qualidade por apenas um real. Os alimentos são preparados por uma equipe qualificada. A reabertura do restaurante marcou a municipalização do espaço. A partir desta sexta-feira, também vai ser oferecido o café da manhã por 35 centavos. Todos os dias, 1.500 pessoas vão poder fazer as refeições no local que foi reformado. Esse restaurante não é para mim, são para as pessoas que precisam. E agora, no momento de crise, as pessoas vão poder comer com um real. Para muitos, esse restaurante pode não significar muito. Mas para essa gente toda que está aqui, e para as pessoas que virão aqui todos os dias, significa muita coisa. Deus! 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 Obrigado.